Está bom? Tudo bem? Vamos? Então, como é que vão as coisas? A Hepatite C é um problema considerável entre os usuários de drogas em Europa e no mundo. Em alguns países europeus, as rates são tão altas como 80%. Foram 21 anos de toxicodependência. Portanto, como eu subi, foi dentro da prisão fazer análise ou fazer análise. Foi então onde é que eu fiquei a saber que tinha a Hepatite C. A Hepatite C é uma doença sem sintomas. É chamada de silent epidemia. A única forma de saber se a pessoa está infectada é fazer uma testa. Então, fazer análise? Sim, sim, sim. As consequências de saúde no sangue são a crônica inflamação. E 20 ou 25% de pacientes com a crônica inflamação vão desenvolver a cirrhosis, que é um estado de destruição de sangue. E alguns deles, talvez 40%, vão ter câncer de sangue. No primeiro ciclo, pronto, não deu resultado, não vingou. Agora vou partir para um que há, que ainda é muito mais forte, mas tenho mais possibilidades de me curar. E espero que me cure. Há um conjunto crescendo de evidências sobre a eficiência de tratamento existentes para a utilização de drogas. Comentado com isso, é a emergência de uma nova geração de medicamentos, que aumentará o aumento de segurança, aumentará e aumentará o resultado positivo sobre a tratamento de hepatite C entre a utilização de drogas. Se não me curar desta, há de haver outra ainda melhor. Eu hei de me curar porque ele cura-se. E quando houver cura, eu não desisto de me curar. 15 anos atrás, o porcentagem de cura foi de cerca de 20%. Agora, o porcentagem de cura é de cerca de 80%. É mais fácil de tratá-se de drogas, porque não há problemas de side effects de depressão, ansiedade. O tratamento é mais curado, cerca de 3 meses. Não é necessário de mais injecções. E podemos curar a doença para a vida, para sempre. Já passei no ciclo da toxicodependência, agora vou passar aonde comecei a cura e a continuação da minha maneira de ser, como gente que era antes de estar viciado na droga. Reducir a prevalência de hepatite C e a transmissão é um objetivo de saúde pública. E todo país europeu pode beneficiar de uma examinação da possibilidade de crescer a tratamento de hepatite C para a utilização de drogas e explorar como isso pode ser implementado, colocado em prática e evaluado. E aí E aí E aí E aí